Ok? Tudo pronto aí, bacalhau? Vou começar? Pode ir, bacalhau? Pode ir? Pode ir aí, bacalhau? Bacalhauzinho, Rafaelzinho. Chega aqui para o Goiás, mas esse jeito seu, assim, meio gordinho, biotipo, como é que é essa situação? Olha, quando eu nasci, eu nasci assim, né? Eu nasci assim, eu olho para cá? Para essa câmara aqui? Quando eu nasci, eu nasci assim, minha mãe me fez assim, meu pai me fez assim, o Goiás me contratou assim, eu sou assim, eu vou jogar assim. A partir de amanhã, nós iremos estrear um novo quadro no programa, não posso dizer o nome, porque é novo quadro, se é novo, é novo, e novidade é só amanhã. Um abraço, obrigado e até lá. Pronto aí? Deu? Deu para você aí, Rafaelzinho? Para mim deu, Rafaelzinho? Deu, tá bom. Obrigado. Gente, podemos encerrar a coletiva aqui. Sem graça, o Genésio não dá conta de perguntar?